E você, você nunca arrumou uma namorada? Não, eu não quero namorada. Eu não me dou bem com namorada. Não te dá bem? Não. Você nunca namorou assim, porque você era um homem bonito. Sim, já, eu namorei assim, mas não foi pra ter coisa séria com ninguém. Mas você namorou assim com uma namorada e disse, eu não quero mais isso mais não, já? Não, namorada não, eu só apenas, eu curti, namorei, mas não foi assim, nada sério. Aí eu decidi que realmente o meu lado não era aquele. A fruta, aquela fruta ali, eu não dava certo eu comer. Não dava certo eu comer. Mas tentou comer a fruta ainda? É, eu comi a fruta, mas não deu certo. Comeu? Comi, muitas frutinhas, mas não deu certo, eu preferi a banana. Que foi esse espanto? A banana, a não que você provou da banana... Ah, eu digo, aqui que é minha pontuação. É a banana. É a banana, pronto. Quer dizer que é a maçã, tu não quis. Não, a maçã... Peira. Não, a maçã leva a gente ao pecado demais. Aí você provou da banana... Da banana, eu digo, é aqui. É aqui. É, aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Até. Tchau. Obrigado.